Esse é o Luiz, esse é o Luiz, o cara que vai te fazer feliz hoje, porque é o seguinte, ele vai tirar o seu nome. Tudo bem, Luiz? Joia! Vai tirar o seu nome. Você que foi lá na Lojas Mariano, agora, o Luiz vai tirar o seu nome aqui de dentro. Muita gente procurando lá, né Luiz? Muita gente, o pessoal tá bem animado, tá ansioso aí pra sair essa bolada, né? Mas quem não tá, né Luiz? Até eu, 380 reais. 80 reais. Gente... Eu não posso, infelizmente. Ah, eu também não. Que pena, que pena. Eu também não. Já dá aquela churrascada, né? Nossa, curtiu o final de semana. Pessoal, Lojas Mariano já tá em clima de Dia das Mães, hein? Ai, imagino. Lojas Mariano tá em clima do Dia das Mães, tem muita coisa bacana aí pra sua mamãe, tem álbum de foto, tem presente pra ela. Então, pessoal, vem pra Lojas Mariano, que o Dia das Mães é aqui. Eu vi umas canecas muito bonitas lá, com coraçãozinho, né? Enfim, tem presente pra sua mãe, independente do estilo da sua mãe. Exato. O Lojas Mariano é na Avenida Antônio Trajano, 582, no centro. O WhatsApp nosso é o 67992686751. Tem o nosso catálogo digital também, né? Tão moderno, hein? Isso, se o pessoal quiser comprar aí no conforto aí da sua casa, manda o WhatsApp lá pra nós, que a gente entrega aí no conforto da sua casa. Gente, olha que bacana, você não precisa nem sair de casa, só manda o WhatsApp, pergunta pro pessoal, pra equipe lá, que vai tá te atendendo, se tem o item que você precisa, e ó, da sua casa. Você já faz as compras. E tem o Instagram da Lojas Mariano, que lá também o pessoal tá postando ali tudo que tem lá na Lojas Mariano. As novidades, né? Inclusive, tem também, o pessoal tá colocando a senha lá também, quais os dígitos já saíram do nosso cofre lá. Qual que é o arroba mesmo da Lojas Mariano? É Lojas Underline Mariano. Segue lá, pessoal, que tem muito conteúdo bacana, já tá saindo, ó, semana que vem já sai a campanha nossa de receitinhas da Mariano. Verdade, você falou na semana passada que você veio aqui, o pessoal tá, ó. Já tá pronto o vídeo e espera lá que vai sair muita coisa boa, hein? Que bacana, Luiz. Que legal, agora é hora, meu querido Luiz. Vamos lá, hein? Por favor, Luiz, comece por você. Primeiro, pera, licença, só um minutinho. Dá uma mexida aí. Dá aquela mexida. Vamos mexer aqui. Isso aí. Agora é a hora, hein? Vamos lá. Por favor. Agora é a hora. Quem será? Será que saiu? Ah, atenção, hoje saiu, não, tem que sair. Tem que sair, né? Hoje tem que sair. Ó, Grace Kelly. Olha! Olha a Grace Kelly. Deixa eu mostrar aqui, ó, Grace Kelly. Será que é aquela famosa lá, Grace Kelly? Colocou a senha aqui, ó, 1182. Deixa eu só tampar aqui o número do telefone dela. Tá aqui, ó, 1182, a senha que a Grace colocou. Vamos saber aqui se ela vai levar 380 reais pra casa. 1182. Segura aí, Luiz, segura aí. 1182, hein? Vamos lá, então. É sua, é seu, Grace. Que bocão os tambores, né? Esse dia é seu. Oito. Dois. Atenção. Não. Que pena, hein? Não foi dessa vez, Leite. Não foi dessa vez. Vamos lá. Fernando, por favor. Vamos lá pro seguinte, eu tô sentindo que vai sair da minha mão esse prêmio, hein? Vai. Hoje tá pé quente, sexta-feira. Hoje, segunda-feira já tá de volta, eu vou sair daqui com chave de ouro. Isso, aqui, saiu, é esse. Show. É esse, é esse. Atenção, Guau, Guadênio. Guadênio. Guadênio Soares Cardoso. Isso. Guadênio Soares Cardoso. Vamos tampar o telefone dele aqui, do Guadênio, só pra gente mostrar a senha dele. Olha, Guadênio. 1468. 1468. Parece uma na telinha. 1468. Será, Guadênio? Será? É agora, é seu. Vamos lá. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? 1468, né? 1. 1. 4. 4. 6. 6. 8. Atenção. Não. Meu Deus, hein? Gente, pelo amor de Deus. Não foi dessa vez, Guadênio. Não foi, não foi, não foi. 380 reais tem que sair hoje e vai sair agora. Vai sair agora. Vai. Vai sair agora. Comigo. Vai que é tua, Mari. Eu vou mexer aqui, ó. Vai que é tua. Ó. Enfiou a mão no balai, mexeu, rodou, tirou. Tirei aqui. Vamos ver agora. Agora, hein? Érica Aparecida Batista. Érica Aparecida Batista. Olha, o número que ela colocou, 1503. Nossa, gostei, hein? É a data do meu aniversário essa daqui. Adorei. 1503. Será, gente? Só pra ganhar presente. Olha, esperta. Mais oferecida, né? Esperta. Adorei, Érica. Você é mansa. Olha, tá vendo? Tô falando que eu tô com o pé quente. Vamos lá. Vamos ver, hein? 1503. 1503. Agora é a hora. 1, 5, 0, 3. Será? Não. Ixi. O povo tá sem sorte, hein? Foi dessa vez. Gente, 380 reais, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Vai pra 400. Ô, Luiz, mas é o seguinte. Combinado, é combinado. Só quero um joinha seu. Se você autoriza a gente soltar mais uma senha. Vamos soltar. Vamos soltar? Vamos soltar mais uma senha. Então, bora. Mais um dígito. Mais um dígito. Mais um dígito. Mais um dígito pra você abrir o cofre. Olha, prestem atenção porque semana que vem, não quero ninguém mandando o número errado, hein? O 1 já saiu. A gente já falou. Então, anota aí que o número 1 é o primeiro dígito da nossa senha. O segundo dígito. Qual será, hein? O segundo dígito. Zero. Zero. Um zero. Um zero. Já saiu um zero. Já saiu. Semana passada, um zero. Um zero. Um zero. Gente, primeiro dígito, um. Segundo, zero. Falta apenas dois. Bateu na trave. Bateu na trave. Gente, é um o primeiro dígito. O segundo. E aí? O que mais falta? Quais outros dois dígitos que faltam pra você abrir o cofre? Teremos na semana que vem... 400 reais. 400 reais. 400 reais. Pra fazer a diferença na sua vida. Meu Deus, hein? Que bolada, hein? Nossa senhora. Que bolada. Tá perto, tá perto. Luiz, obrigado, meu querido. Tamo junto. Pessoal, dá uma passadinha na loja de Mariana lá. Cumprindo qualquer coisa, põe o 1 e o 0. Pode ser seu, viu? Pois é, pode ser seu. Luiz, muito obrigada. Obrigado, viu? Um ótimo final de semana pra você.